Bonjour, bonjour a toutes e a toutes. Aujourd'hui, nous allons travailler les verbes de la vie quotidienne. Vamos trabalhar os verbos de la vie quotidienne. Diner, je vous expliquez ici au canal que na França veut dire jantar et ici, na Suisse, veut dire almoçal. William et son petit ami dîner au restaurant. William et son petit ami dîner au restaurant. Então, ici, je vous parlez que William et le mariage et ils sont jantant dans un restaurant ou almoçant dans un restaurant. Lire, du faël, lire son journal après le dîner. Du faël, lire son journal après le dîner. Boire, j'ai qu'un boit un verbe avec ses amis au bar ou au restaurant. Então, boire est le verbe bé qui a été donné ici au canal à aula dos verbos num presente de indicativo boire, bébé. J'ai qu'un boit un verbe avec ses amis au bar ou boit un verbe avec ses amis au restaurant. Quando alguém fala, viens, on va boire un verbe. Na Suisse, a gente fala muito isso, porque na Europa, em geral, quer dizer, vem tomar um copo. A gente toma um copo. Não é tomar um choco, tomar um copo, ok? Bagarre, 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 vem do verbo brigar. Então, ligação, bagarre à l'école, ligação, bagarre à l'école. Então, os garotos brigam na escola. Então, bagarre, vem de brigar. Ligação, bagarre à l'école. Marcher, também é um dos verbos dados aqui no canal. Marcher. Então, ela anda todos os dias depois do trabalho dela. Corrir. O verbo correr vem de correr. Então, ele está falando, eu corro todas as manhãs. Então, é o verbo correr, que é o verbo muito utilizado na vida cotidiana. Então, faire la sieste é atirar aquela famosa soneca depois do almoço, ok? Faire la sieste. Faire la sieste. Faire la sieste. Faire la sieste. É fazer os deveres da escola. Eleonar fait se dévoire avec son papa. Eleonar fait se dévoire avec son papa. Então, Eleonar está fazendo os deveres com o seu papai. Faire la sieste. Faire la sieste. Em francês, faire la sieste. Significa lavar o rosto. Não é bem tomar banho. Escovar o dente, pentear o cabelo, lavar o rosto. É faire sa toalette. A Mondina fait sa toalette avant de son cocher. A Mondina fait sa toalette avant de son cocher. Então, a Mondina faz a toaletagem dela antes de dormir. Ela está escovando o dente. Ela está se preparando para dormir. A Mondina fait sa toalette avant de son cocher. No diálogo do dia a dia, para quem cuida de idosos, pessoas, crianças, eles perguntam. L'enfant a faire sa sieste, quer dizer, a criança tirou a soneca dele da tarde, que tem criança que tem a obrigação de dormir depois do almoço. Ou então, ele a faire sa toalette, quer dizer, ele escovou os dentes dele. Em vez de dizer, esse que ele aborou, você, você vai perguntar, esse que ele a faire sa toalette. Que é limpar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo. Então, são verbos utilizados no dia a dia. Verbo faire. Faire, que ele queixouza. Então, hoje vamos falar também um pouquinho do verbo fazer alguma coisa. Quando em francês a gente fala faire lavecelle, se for traduzir, faça a louça. A gente não faz a louça, a gente lava a louça. Então, quando alguém falar faire lavecelle, quer dizer lava a louça, ok? La mamãe e sa fille font lavecelle, la mamãe e sa fille font lavecelle. Então, a mãe e a filha lavam a louça. Faire la cuisine, faire la cuisine. Também é fazer a cozinha, a gente não faz a cozinha, a gente cozinha, ok? Então, em francês a gente tem faire la cuisine. Marius, faire la cuisine ce soir. Marius, faire la cuisine ce soir. Então, Marius cozinha essa noite. Faire du shopping. Faire du shopping também é usado na Europa pra quando você vai pro shopping comprar sapato, roupa, maquiagem. Então, é faire du shopping. Vou comprar móveis pra casa, é faire du shopping. Mes amis, moi, nous faisons du shopping. Mes amis, moi, nous faisons du shopping. Então, eu e minhas amigas, nós vamos ao shopping, vamos às compras. Para falar que estamos fazendo compras de supermercado pra casa de alimento, a gente fala faire les courses. Faire les courses significa fazer as compras do mercado. Mamon, faisons du course ou supermerchés. Mamon, faisons du course ou supermerchés. E se for pra falar de corrida? Se for pra falar de corrida, a gente fala la course. O erro comum que fizemos é porque la course é nome feminino. Tá? O gênero gramatical feminino. Mas pra diferenciar um do outro, um é fazer compras, o outro é a ação de correr, ok? De exercitar. Então, a diferença está na ação de exercitar e a ação de comprar. Le verbe pronomino de la vie quotidienne. Dando início aos verbes pronominais da vida cotidiana. Chous, chouser. Su, chouser é calçar, ok? Petroni, su, chouser como une grande fille. Petroni, su, chouser como une grande fille. Então, petroni, calça, como uma moça, né? Como uma mocinha. Se deshabiller. Se deshabiller é despir, ok? Quando eu tiro as roupas, eu tô me despindo. Então, se deshabiller, se despir. Joshua se deshabiller drôlement. Joshua se deshabiller drôlement. Então, Joshua, ele se despe. Engraçado, né? Drôlement quer dizer engraçado. Se descoiffer. Se descoiffer é se despentear, se descabelar, se descoiffer. Se descoiffer, se descoiffer. Se proteger, se proteger é o mesmo verbo. Se proteger em português, ok? Apolino se protège des rayons du soleil. Apolino se protège des rayons du soleil. Então, Apolino se protège dos raios do sol. Se despocher, se despocher quer dizer se apressar, ok? Se adiantar. Clodomir se despeche car ele é enrotar. Clodomir se despeche car ele é enrotar. O verbo se proteger, que é o mesmo em português, se proteger. Apolino se protège des rayons du soleil. Apolino se protège des rayons du soleil. Então, Apolino se protège dos raios do sol. Se despocher. Se despocher é o verbo se apressar. Clodomir se despeche car ele é enrotar. Clodomir se despeche car ele é enrotar. Então, aqui é se despecher, que significa se apressar, ok? Tem dois verbos em francês. Esses dois verbos, que significa passear, ok? Vrena se promene avec sa chèvre. Então, Vrena, ela passeia com sua cabra. Ela se balada com sua cabra. Ela se balada com sua cabra. Então, ela balada com o borde de bouc e borde de chèvre e cabra, ok? Vrena se promene com sua cabra. Ela se balada com sua cabra. Se laver, se laver se lavar. Honoré se lave les mains contre le virus. Honoré se lave les mains contre le virus. Se parfumer é se perfuma. Joséphine se parfume avant d'aller à son rendez-vous. Joséphine se parfume avant d'aller à son rendez-vous. Lembranqui rendez-vous est... Ela tem um encontro, ela tem um... Algo marcado, ok? Joséphine se parfume avant d'aller à son rendez-vous. Então, Joséphine se parfume antes de ir ao seu encontro. Rendez-vous em francês quer dizer três coisas. Se você tem uma consulta marcada. Rendez-vous chez l'on-médition, você tem uma consulta. Se você vai ver os amigos, rendez-vous avec mes amis, eu tenho um encontro com meus amigos. Agora, se você tem um rendez-vous com alguém, um rendez-vous avec quelqu'un, você tem um compromisso. Rendez-vous quer dizer três coisas. Uma consulta, um encontro, um compromisso. Agora, vocês estão sabendo o que significa rendez-vous. Dando continuidade aos nossos verbos pronominais da vida cotidiana. Diver pronomino de la vida cotidiana. S'amuser. Quando eu falo em francês, s'amuser, quer dizer divertir-se. Avec mes amis, on s'amuse beaucoup. Avec mes amis, on s'amuse beaucoup. Então, com meus amigos, a gente se diverte muito. Se regarder, regarder, se regarder, é se olhar. Ela se regarde sur le miroir. Ela se regarde sur le miroir. Ela se olha no espelho. Dormir. Dormir é dormir. Je dors très tard. Je dors très tard. Então, eu durmo muito tarde. O très quer dizer muito. O tard quer dizer tarde. Se lever. Ele se leva très tard. Ele se leva très tard. O très é muito, que aprendemos. E o tôt quer dizer cedo. Ok? Ele se leva très tard. Ele se levanta muito cedo. Soudouche. Aqui na Europa, a gente fala tomar uma ducha. Soudouche. 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 Então, soudouche. Então, a gente toma uma ducha quando é de chuveirinho. Quando é banheira, on prend le bain. Ok? A gente toma um banho quando a gente tá na banheira. Su maquia vem do verbo se maquiar. Colombo su maquia. Colombo su maquia. Colombo se maquia. Su razer é um verbo que já foi dado aqui no canal. Papai se rasla barba. Então, papai se raspa a barba. Su coafe vem de escovar os cabelos, tá? Su coafe. Su mo coafe. Su mo coafe. Então, eu escovo meus cabelos. O verbo su brosser vem de escovar os dentes, né? Se escovar-se. Su mo brosse le don. Su mo brosse le don e escova os dentes. Sabier. Também é um verbo já dado aqui no canal. Sabier. Kati sabi tut sol. Kati sabi tut sol. Então, sabier verti, ok? Se vesti. Então, karti ela se verte tut sol, quer dizer sozinha, ok? Su penier. Su penier. Amélie se pende chover. Amélie se pende chover. Então, Amélie, ela pinte os cabelos. O verbo pintear os cabelos. Caros amigos, agradeço a presença de vocês. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. O teu compartilhamento vai ajudar a crescer muito este canal. Obrigado pelo apoio de vocês. Que Deus vos abençoe. Guarde, vire esse final de semana. E um cid. Atubiantou. Corro bisu. Atubiantou. 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 Atubiantou.